E um dia eu tive uma briga com meu pai, ele disse assim, você nunca vai ser nada, eu te amaldiçoo, você nunca vai crescer, você nunca vai ter ministério, você não vai chegar a lugar nenhum, você sempre vai ser ensinada. Aí, eu tinha que pedir perdão ao meu pai, eu tava no monte com uma garrafinha d'água dessa daqui, orando, tropecei no vidro de azeite, o senhor disse assim, pega esse azeite, guarda no seu carro, então, eu falei, pô, agora eu vou virar padrão, o senhor falou assim, pega a caneta, coloca dentro dessa garrafinha e bota a garrafa lá, escreve assim, um papelzinho, Deus precisou dele, eu fiz, levei o azeite pra casa, e o senhor falou assim, quer sair de baixo, maldição, peça perdão ao teu pai, manda ele te ungir, pastor, eu falei, pô, mas eu já sou consagrado, reconhecido por convenção, não, mas quem era pra ter te abençoado era aquele homem, a sua vida nunca vai andar, enquanto você não pedir perdão a ele. Eu comecei a pastorear com 21 anos de idade, e dentro de mim tinha algo mal resolvido, eu me emociono demais quando eu falo essa história. Eu comecei a subir um monte de várzea com ele, chamei ele pra ir, no meio do caminho eu chorava igual criança, quando eu olhava pra trás eu grava a cara pra ele não me ver chorando, chegando lá em cima, eu me distanciei dele uns 15 metros, falei, ora aí que eu vou orar daqui, eu tô encurtando, tá? Quando eu cheguei lá em cima, o Espírito Santo falou assim, cria coragem, peça pra ele te ungir, dá um azeite na mão dele, peça perdão a ele. E eu, naquela luta, naquela luta, eu gritei no monte, pai, eu te amo. Meu Deus. Quando eu gritei, eu te amo, ele começou a tremer na minha frente, pela primeira vez eu vi meu pai chorando. Forte, forte. Ele começou a tremer na minha frente, e eu disse assim, eu quero te pedir perdão, o senhor nunca me pediu, mas eu quero te pedir. O senhor errou comigo, mas eu errei mais com o senhor, porque eu permiti que a ferida que o senhor me causou, fizesse com que eu não fosse um bom filho pra você. Então, pai, eu tô aqui pra dizer, te amo, tô aqui pra dizer que o senhor é importante pra mim, tô aqui pra dizer que o senhor é o meu profeta, e me perdoe pelo filho que eu não fui. Porque qual o problema da ferida? Quando a gente tem razão, a gente acha que pode fazer o que quer com o outro, né? Então eu não tratava com respeito, não olhava bem, não falava bem com ele, eu tratava com indiferença. Mas, no dia que eu pedi perdão, aquele cara, ele gemia como um animal no monte. E pela primeira vez na vida, há quatro anos atrás, eu já tô com 37 anos, quatro ou três anos atrás, aquele cara me disse pela primeira vez, eu te amo. Que coisa linda, né? Eu gostei muito desse testemunho, por isso eu resolvi trazer ele. Porque você vê uma reconciliação de um pai com seu filho. No princípio, quem errou foi o pai, mas isso não justifica o erro do filho. Não é porque um errou que o outro tem que errar também, né? Então você vê que lindo o que o Espírito Santo de Deus direciona a ele fazer. A pedir perdão. E a partir do momento que ele pede perdão, é liberado. A vida dele é destravada. É isso que eu costumo dizer, irmãos. A gente tem que liberar o perdão. Porque o perdão nos prende de viver o extraordinário de Deus. A gente acha que não, mas tem coisas na nossa vida que nos prendem. Aí você diz, ah, nada acontece na minha vida. Eu não saio do lugar. Eu não vou pra frente. Nada de novo acontece na minha vida. Por quê? Tem um porquê. Então você tem que buscar saber o porquê que tá assim em sua vida. Talvez você precisa liberar algo que você tá guardando dentro do seu coração. Que precisa ser liberado. Para que você possa seguir. Amém? Agradecer a todos que ficou aqui até o final. Você encontra esse podcast completo na página Conversas de Pregador. Tá bom? Só se inscrever lá que vai aparecer ele inteiro pra você assistir. Vale muito a pena, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Vamos lá.